Adonis Edek é o mais cruel e louco inimigo de Josué e seu povo, e também ele e seus aliados são o ponto final dessa história, o oponente final que separa os hebreus da tão sonhada terra prometida. Ele vai usar Aruna contra Josué em batalha, mas isso não vai funcionar muito, já que o cavaleiro mascarado irá acertar o rei de Jerusalém. Antes de vermos como Josué mata Adonis Edek no final de A Terra Prometida, peço que deixe um like de vocês, pois é muito difícil esse tipo de conteúdo, já que pouca gente apoia, curte e compartilha com os amigos, então gratidão e vamos lá. A grande batalha se inicia e Adonis Edek acaba começando melhor, já que conta com muito mais soldados, mas Deus é bom e envia pedras de fogo à batalha mudando a história dessa luta. A grande batalha mudou a história da história da história da história da história da história do recado. eles continuam fugindo Josué, quando a noite cair muitos vão escapar Aruna acaba escapando de Adonis Zedek que foge com seus aliados para se esconderem da ira de Josué e seu povo e mais um milagre acontece para que Josué não deixe os inimigos escaparem dessa vez Josué, não tem o que os tem dado na sua mão Encurralados e escondidos em uma caverna Josué os acha e acaba sentenciando a todos ao enforcamento Josué então mata Adonis Zedek enforcado Josué, eu souber aqui Vocês ouviu isso? Vamos, vamos levá-los lá pra fora Eu não quero falar E aí, o que acharam do desfecho de Adonis Zedek em A Terra Prometida? E tem mais, hein? A Rainha da Pécia, a nova novela bíblica da Record já está a caminho e tem muito conteúdo a ser preparado aqui no canal pra vocês Então, vão assistir a nova superprodução bíblica da Record? Comentem que eu respondo muito Fiquem com o final completo da novela em um vídeo especial na sua tela agora e o triste final de Samara Um forte abraço E logo, logo, se Deus quiser A gente se vê no futuro E logo, 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 logo